Hoje aqui em Brasília, integrantes da Comissão Nacional da Verdade acompanharam a exumação dos restos mortais que podem ser do líder camponês Epaminondas Gomes de Oliveira. Ele foi morto sob custódia do Exército em 20 de agosto de 1971 aos 68 anos. A exumação faz parte dos trabalhos da Comissão que apura violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988.